Música Olá, você que tá aí, você que tá aí com a sua família, com todo mundo junto, vamos cantar, vamos cantar, tia Helda? Vamos sim, tudo bem então com você? Tudo ótimo, tia Helda. Tudo certinho, tudo bem Samuel, tudo bem David? Ah, então nós vamos cantar, porque a Bíblia diz que a gente tem que cantar em todo o tempo, mas antes da gente cantar, eu quero te convidar pra você fazer sabe o que? Orar, isso, orar agradecendo a Deus por esse tempo, mesmo nesse tempo difícil que a gente tem que ficar dentro de casa, mas é tempo da gente agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem feito na sua vidinha e na minha vida também, na vida de cada um de nós. Então feche seus olhinhos agora, convide também quem tá perto de você pra orar, porque nós vamos falar com Deus, porque é Ele que resolve tudo. Então vamos falar com Deus? Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós estamos juntos mais uma vez aqui com todos os meninos, com todas as meninas, com papais, com mamães. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós de uma forma muito especial. Muito obrigado, porque nós podemos cantar em todo o tempo. Muito obrigado, porque o Senhor nos ama tanto. Em nome de Jesus, amém! Amém! Nós vamos cantar em todo o tempo, louvarei o Senhor, porque quem é digno da nossa adoração é o nosso Deus. Então vamos cantar, fique em pé, fique em pé aí, vamos cantar! Animação! Em todo o tempo, louvarei o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Desceu do céu, um homem se tornou, deixou sua glória e todo esplendor. Filho de carpinteiro, assim que começou a sua missão, como nosso salvador. E em todo o tempo, louvarei o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo o tempo, louvarei o Senhor, pois Ele é digno de novo. Em todo o tempo, louvarei o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. No céu foi preparar uma linda mansão, lá sim haverá muita paz e adoração. Mesmo sendo criança, mesmo sendo criança, aprendi essa lição. Ao Filho de Deus, devo toda adoração. Em todo o tempo, louvarei o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo o tempo, louvarei o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Você já conhece essa mão. Que música que nós vamos cantar agora? Fala aí, fala aí, fala aí. É a música... Qual é, Tia Helda? É a música... Pare! Ah, então você vai ficar em pé aí. Continua em pé, porque você sentou, você não sentou não, né? Vamos lá, fica em pé e canta com a gente. Vamos lá, hein? E vai! E vai! Pare! Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Pare! Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare! Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Mais uma vez! Pare! Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Pare! Pare! Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare! Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Me salvou! Nós vamos cantar sobre Jesus. O nome de amor nosso salvador. Jesus, nome de amor, Jesus salvador. Jesus, nome de amor, Jesus salvador. O mundo, grande amor, que toda a terra saiba, Jesus é Senhor. Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. E quero ajudar! Jesus, quero ajudar! Jesus, anuncia! Jesus, quero ajudar! Jesus, anuncia! Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. O mundo, grande amor, que toda a terra saiba, Jesus é Senhor. Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, as águas afundarão. Mas quando Jesus, meu barco guiar, aos céus poderei alcançar. Cadê seu bracinho? Cadê seu bracinho? Vamos lá, remando! Vamos, tia Helda! Vamos remando, junta! Rema, rema! Continua remando, hein! Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus, meu barco guiar, aos céus poderei alcançar. Amém! 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 Fico feliz, gente! Bate a palma lá no alto, lembra? Isso! Vamos lá, junto com a bateria! Vamos lá, galera! Bate forte! Bate forte aí! Cadê a mão lá no alto? Olha lá, pessoal! Mais forte! Fico feliz, cantando em casa! Fico feliz, cantando em casa! Erguei minha voz e boba, aleluia! Fico feliz, cantando em casa! Erguei minhas mãos e adorar! Fico feliz! Fico feliz, cantando em casa! Erguei minha voz e boba, aleluia! Fico feliz, cantando em casa! Erguei minhas mãos e adorar! E bendito! Bendito é o nome do Senhor! 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 Pra sempre! Fico feliz, cantando em casa! Fico feliz! Fico feliz, cantando em casa! Fico feliz, cantando em casa! Erguer minhas mãos e a dor Bendito, bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre E a mão no alto! Olá, pessoal! Tudo bem? Continuando, então, o nosso curso, né? Eu quero contar uma história muito especial para você. Para vocês, meninos e meninas, e o nome da história é O Menino e o Marquinho. Essa história que eu vou contar, ela não está escrita na Bíblia, mas é uma história que ensina uma coisa muito importante da Bíblia. Você vai descobrir. Presta bastante atenção. Então, a história começa assim. Tinha um menino que se chamava Júlio. É, o nome dele era Júlio. E o Júlio, ele morava perto de um lago. E ele ficava sempre lá, sentado na beirada do lago, olhando assim, observando. E ele ficava vendo aqueles barcos passarem. Não era um barco grandão, era um barco cheio de pessoas. E ele ficava olhando assim, os barcos. E ele falava assim, ai, poxa vida, será que um dia eu vou ter um barco? Ele queria muito ter um barco. Aí, o pai do Júlio sempre ficava olhando para ele, vendo ele lá. E ele falou assim, ô Júlio, por que você não faz um barco para você? Aí, ele, papai, um barco? É, Júlio, faz um barco para você. Aí, ele falou, faz como? Meu filho, nós temos uma carpintaria. O pai do Júlio era carpinteiro. Ele trabalhava lá na marcenaria, fazendo coisas com madeira. Então, meu filho, você faz o desenho e vem para cá, para a marcenaria fazer, então, o seu barco. Ah, pai, o senhor me ensina, me ajuda. É lógico que eu te ensino. Então, ai, pai, não, 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 não. Ai, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. Aí, gente, o Júlio foi para a escola, como todos os dias. Júlio chegou da escola, foi lá, pegou papel e começou a desenhar, fazer o bloquinho do barco, desenho daqui, pintou, colocou as cores que ele queria escolher para o barco. E aí, ficou pronto. Chegou, pai, pai, olha aqui, pai, olha o desenho. Aí, o pai dele olhou e falou assim, nossa, que lindo que vai ficar o seu barco, Júlio. Então, vamos agora para a marcenaria fazer. Então, o Júlio foi para a marcenaria com seu pai e começou a pegar madeira e serra daqui e corta de lá, bate aqui com o martelo, bate de lá e foi saindo o barco. Gente, o barco foi ficando lindo. Ah, isso mesmo. O barco que o Júlio fez. O barco tinha cores laranja, verde, azul. Nossa, ele tinha lugar para colocar as velas. Era um barco lindo. Parecia até um barco de verdade. Não é mesmo, pessoal? Vocês não concordam comigo? Então, ele acabou de fazer o barco, mostrou para o seu pai, depois de tudo pintadinho, e o pai dele falou, palmas para você, Júlio. Está lindo o seu barco. E ele falou assim, então amanhã eu vou colocar o meu barco para navegar. E assim ele fez. Chegou da escola, pegou o seu barco e foi para a beirada do lago. Só que o Júlio fazia uma coisa. Sabe o que ele fazia, gente? Olha, ele pegou uma corda bem grande, ele amarrava o barco dele nessa corda. Ó, ele amarrava, tá? E ele ia para lá, para a beirada do lago. E ele colocava o barco dele lá na beirada do lago. O barco ia navegando, 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 navegando. Vagava. E quando ele via que estava muito longe, essa corda aqui, sabe para que que é? Ele, ó, puxava o barco para perto dele novamente. E assim ele passava as tardes lá na beira do lago, com o seu barquinho. Ele fez isso muitas vezes, até que um dia ele foi novamente para a beirada do lago, com o seu barquinho. Todo mundo admirava aquele barquinho lindo. Ele estava lá brincando com o seu barquinho, puxando, e vai e volta. Quando de repente ele escutou um barulho, um barulho muito grande, uma sirene tocando. Uma coisa doida, uma correria naquele lugar, naquela vila. Muita gente escorrendo. E aí, então, ele falou assim, o que está acontecendo? Sabe o que o Júlio fez? Olha o que o Júlio fez. Ele pegou uma pedra. Ai, gente, que pedra pesada. Pegou a pedra, amarrou o seu barco na pedra. Isso. E deixou o barco dele lá, navegando. E foi ver o que estava acontecendo. O barco estava amarrado, ele ficou tranquilo. Quando ele chegou lá, gente, estava muito monto lá na vila, lá no meio da cidadezinha. Aquele monte de gente correndo. Tinha acontecido um incêndio. E o bombeiro já estava lá. Todos os bombeiros apagando fogo, ajudando as pessoas. Estava com fogo em todo o quarteirão. Muita gente sendo socorrida. E o João, que era um dos bombeiros, de repente olhou para o Júlio e falou assim. Ô, menino, chega um pouquinho mais para trás, aqui está muito perigoso. Foi quando o Júlio lembrou. De quem? Do barco. Aí o Júlio, nossa, tem muito tempo que eu vou embora, vou voltar, voltar, voltar. Aí ele voltou. Gente, quando o Júlio voltou, vocês nem imaginam o que aconteceu. Imagina? Imagina? O que vocês acham que aconteceu? Gente, é isso mesmo que você está imaginando. A pedra ficou lá. Mas a fita, a corda que amarrava o barco de Júlio, se soltou. E o barquinho foi embora. O barquinho sumiu. Quando o Júlio chegou lá, que ele viu, que soltou, que ele não achava o barco em lugar nenhum, ele começou a perguntar. Só viu o meu barco, só viu o meu barco, aquele barquinho, moço. Aquele barquinho que é laranja, que tem azul, que tem verde. E aí, não, aquele barquinho ali não. Ninguém sabia do barquinho do Júlio. O Júlio voltou, então, ficou tarde, tinha que voltar para casa. O Júlio volta para casa, muito triste, muito triste o Júlio voltou, sabe, gente? E o Júlio chegou em casa e falou assim, Ai, mãe, pai, vocês nem sabem o que aconteceu. O que foi, meu filho? Conta para nós. Então, mãe, no meu barco, aconteceu um incêndio lá na cidade e eu fui ver. E quando eu voltei no meu barquinho, eu não estava mais lá. O meu barquinho arrebentou a corda e foi embora. Ai, gente, o pai do Júlio falou assim, Oh, meu filho, não fica triste, a gente faz um novo barco. A gente fala, não, pai, a gente compra, então. Não, pai, outro não seria igual para mim, igual àquele que eu mesmo fiz. Não, pai, eu não quero outro barco. Ai, gente, passou uma semana, passaram-se dias, meses, passou um monte de tempo. E o Júlio tinha conversado lá com o bombeiro, né? Falou assim, pai, eu falei até para o Sr. Júlio, lá o bombeiro, sobre o meu barco, na hora, ele falou que não tinha visto também. Bom, gente, passou um tempão. O Júlio não encontrava o barco dele mesmo. Ele saiu um dia com o pai dele para a cidade. Estava andando na cidade, quando ele passou perto de uma loja. Quando ele passou perto de uma loja, que ele olhou para a vitrine assim, ele nem acreditou. Ele olhou assim, e ele, Oh, pai, olha ali, olha, pai, vem cá, pai, puxar a camiseta do pai dele. O pai dele, o que foi, 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 o que foi? Pai, olha ali, olha, pai, é o meu barco. O pai dele falou assim, Nossa, é mesmo, Júlio, parece que é o seu. Vamos entrar para ver. Aí ele sentrava, abriu a porta e ele sentrava. Quando ele chegava lá no balcão da loja, né, falou assim, Oh, moço, aquele barco que está lá na vitrine, sendo exposto, é meu. Aí o moço falou assim, Não, filho, aquele barco não é seu, não. Aquele barco está na minha loja, eu comprei. Aquele barco é muito bonito. Estou vendendo ele. Aí o Júlio falou assim, Mas, moço, é meu esse barco. Esse barco, ele não tem preço, moço. Aí o moço falou assim, Mas eu não posso fazer nada por você. Posso fazer o nome, filho? Júlio, então, Júlio, eu não posso fazer nada por você. Eu estou vendendo o barco. Aí o Júlio começou a chorar. Aí o Júlio ficou tão triste. Pai, como é que vai ser, pai? Aí, gente, conversaram, conversaram, conversaram. Aí o moço da loja ficou com muita pena do Júlio. Ele falou assim, Júlio, Júlio, eu tenho uma sugestão para você. Eu comprei esse barco de um pescador. Realmente, o pescador falou que na noite do incêndio, ele achou esse barquinho. Aí o Júlio falou assim, Falei, pai? Eu falei para o senhor que eu conversei até com um bombeiro chamado João sobre isso. Ele falou também que tinha visto. Mas acontece, gente, que o moço da loja só não pode te dar o barco novamente. Eu paguei por ele. Eu gastei dinheiro por ele. Eu vou fazer o seguinte, Júlio, por você. Eu vou te vender o barco pelo mesmo preço que eu comprei. É o que eu posso fazer. Porque aí eu não vou ter prejuízo. O Júlio olhou para o pai dele. O pai dele olhou para ele. Eu falei, então tá. Aí o Júlio tinha o dinheiro guardado, que ele juntava as moedinhas dele. Foi lá, abriu o cofre, pegou todo o dinheiro que ele tinha e comprou o barco. Pagou pelo barco. E aí, então, ele pegou o barco dele. Pagou por seu próprio dinheiro. Ah, que emoção. Nessa hora, ele pegou o seu barquinho novamente. Olha, o barquinho do Júlio voltou para a mão dele. O Júlio ficou tão emocionado, gente, quando ele pegou o barco dele novamente. E aí o Júlio falou assim, Barquinho, você é realmente duas vezes meu agora. É porque eu te fabriquei e é porque eu te comprei. Aí, naquela noite, quando eles voltaram para casa, o Júlio brincou com o seu barco. Ele estava sentado brincando com o seu barco lá na cozinha da casa. Quando ele olhou para o pai dele, falou assim, Pai, eu agora entendo o que Deus fez por mim. Eu entendo melhor agora o amor de Jesus por mim. O pai dele falou assim, Como assim? Não estou te entendendo, Júlio. O que foi? O que você está querendo dizer com isso? Então, o Júlio explicou. Com o barquinho na mão, ele falou assim para o pai dele, Pai, o meu barco é meu duas vezes. Eu pertenço também a ele duas vezes. É como Deus. Isso. Pertenço também duas vezes a Deus. Pois, ele me fez, Deus me fez, quando eu ainda estava desde pequenininha na barriga da minha mãe. E depois que eu cresci, eu me perdi por causa do pecado. Então, Jesus, ele derramou o seu sangue precioso para me comprar novamente. Para poder ser o meu salvador. Jesus, ele me ama tanto. Nossa, o pai do Júlio, naquela hora, falou, meu filho, você entendeu o que Jesus quer. O que ele quer e o que ele fez com você. Essa história, gente, é uma história muito legal, né? A história do Júlio, do barco. Ah, depois, o Júlio continuou brincando com o barco dele lá na beira do lago. Mas essa história, ela ensina o quê? Que está na Bíblia? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Ela ensina sobre o amor de Jesus. Esse amor tão grandioso que um dia fez com que ele fosse até a cruz e derramasse o sangue dele para nos salvar, para nos comprar, para nos libertar. Comprar, tia Elba? É! O sangue de Jesus foi o preço que ele pagou derramado lá na cruz por mim e por você como Deus, né? Amou a gente que ele deu o único filho dele para nos salvar. Então, meninos e meninas, que vocês possam ter entendido que Jesus ama vocês. Tá certo? E olha, continue, tá? Ah, deixa eu te fazer uma cor, eu vou falar uma coisa para vocês. Você tem um barquinho em casa? Tem? Tem um barquinho? Então, você faz o seguinte, vai brincar com o barquinho agora. Vai lá, vai brincar com o barquinho, tenta lembrar da história do Júlio. E até a próxima, tá? Um beijo, tchau! Oi! Então, pessoal, voltei e eu trouxe uma surpresa para você. Ah, surpresa? Tcharam! Uma caixa colorida, bem bonita e ó, o que tem aqui? Um buraco nessa caixa. Hum, tem aqui dentro? Você quer saber o que está aqui dentro? Ah, vou te contar. É um desafio para você. Presta atenção, eu vou te fazer perguntas da história e você vai responder daí, tá? Então, presta atenção, hein? Lá vai. Primeira. Tcharam! 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 Primeira pergunta! Você acha justo o Júlio ter que pagar pelo próprio barquinho? É, porque o Júlio teve que pagar pelo barquinho dele, né? Ah, você está lembrando o que aconteceu? Lembra? O Júlio perdeu o barquinho e depois ele teve ele ter que pagar pelo próprio barquinho. Mas como assim? É justo? Justo? É, gente, ele perdeu, ele resgatou, ele comprou novamente o barquinho para ele. Tá certo? Ah, isso aí se acertou, né? Vai outra, Tcharam! 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 Essa é boa ali, mole, 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 Vou ouvir daqui você falar, hein? Quem fez o barquinho? Qual o nome? Hã? Doli uma? Doli duas? Doli três? Isso! Você acertou o nome do menino! O nome do menino é Júlio! Muito bem! Palmas para você! Vou pegar um outro, 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 também. Então... Tcharam! Como o Júlio recuperou o barquinho? Como? Hã? O que é? Tem certeza? Foi assim? Ah, isso mesmo! Ele recuperou o barquinho quando? Quando ele foi passando lá na rua, lembra? Foi isso mesmo! Ele viu o barquinho sendo vendido em uma loja, certo? Aquele mesmo, nós estamos acertando tudo, hein? Vocês são muito espertos, hein? Vamos lá! Deixa eu ver se tem mais... Ai, só tem mais um, hein? Vamos lá se você vai acertar essa. Ai, isso aqui eu vou até esconder aqui para você poder copiar. É cola! Vamos lá! Vamos ver se você acerta essa. Qual era a cor do barquinho? Ai, eu tirei o barquinho dali, né? Você não está lembrando, né? Qual a cor do barquinho? Quem lembra, quem lembra, quem lembra? Tinha... Vou dar uma pista. Tinha a cor do céu. Azul! Isso! Tinha também a cor... A cor das árvores. Isso! Verde! E tinha também a cor laranja. Tcharam! Tinha verde, azul, laranja. Muito bem! Nossa, gente! Vocês são muito espertos, hein? O desafio hoje foi, ó... Dez! Se vocês acertaram aqui, vocês são ótimos. Então, galera, até a próxima. Tenho certeza que você vai estar ansioso esperando. Beijo! Tchau! 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 Amém. 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 Então, pessoal, se você gostou de toda a programação de hoje, né? Se você gostou também da história do Marquinho, do Júlio, está na hora de você fazer o quê? Compartilhar, contar para todo mundo que você gostou e contar para todo mundo o que Jesus fez por você também. Ah, e lembre-se, hein? Semana que vem tem mais. Espero por vocês. Tchau, crianças!